O Fernando também deixou uma pergunta aqui, ó. Faz pra gente aí, a Nando tá com o chat aberto aí, que eu quero acompanhar, que o pessoal tá comentando demais aqui. Sim, tem muitos comentários. Faz essa pergunta do Fernando aí, que ela é interessante. Ela é bem técnica, mas ele vai poder, além de responder o Fernando, ele vai poder desmistificar um pouquinho também dessa linguagem pras pessoas que não entendem muito que estão nos acompanhando. Porque o Fernando perguntou assim, é normal gastar mais operações por região quando se opera com apenas um contrato por ter que ser reativo quando o mercado vem contra e reanalisar pra entrar novamente no mesmo ponto? Boa pergunta. Então, é assim, o cara que tá começando com um mini contrato é um cara que tá iniciando. Ninguém tá no day trade pra trabalhar com um mini contrato. Pra trabalhar com dois, pra trabalhar com cinco. Todo mundo quer trabalhar com dez, com quinze, com vinte, com cinquenta, com cem, com duzentos. Então, um, você tem que levar como aprendizado. Você não vai ser profissional, você não vai ser um trader, cara, pra trabalhar com um mini contrato. Ninguém quer isso no mercado financeiro. Mesma coisa do que você comprar ação. Você vai começar a comprar ali cinquenta reais de ação, cem reais. Ninguém tá ali pra comprar cem reais. Você tá ali pra comprar mil, dois mil, cinco mil, dez mil. Você quer crescer a parada. Então, com um mini contrato, o foco maior nem é ganhar dinheiro. O foco maior é você aprender a ser trader reativo. O que é trader reativo? O trader reativo é o cara que ele compra e ele reage ao mercado. Ele comprou. Se não foi a favor, ele cai fora. Não fica esperando bater no stop ou perder dinheiro. Não muda o stop dele. Ele não fica mudando o que ele planejou antes. Então, com um mini contrato, o único objetivo é você conquistar mérito pra dois, pra três, pra quatro. Se vai ser esse trabalho feito numa única região, na mesma região, isso não importa. Porque o foco não é esse. O foco é você ser reativo. O foco é você conquistar mérito pra dois, pra três, pra quatro. Muitas vezes você é estopado numa região, mas na mesma região, num próximo movimento, você ganha dinheiro. Então, não tem o porquê de você ter que mudar esse... De comprar ou vender ou não na mesma região. Não é esse o foco. Então, acho que... Muito bom. Tá contemplado aí, Fernando. Ficou aí a dica. E eu acredito que, inclusive, é oportuno esse momento em que ele tá dando uma dica um pouco mais técnica, né? Esclarecendo esse ponto de vista, essa dúvida, né? Na verdade, mais técnica do nosso ouvinte aqui, do nosso internauta, enfim, que você pudesse falar também um pouquinho do curso, como que as pessoas podem fazer pra acessar esse curso. É importantíssimo. Vamos fazer jabá mesmo. O cara tá aí disseminando conhecimento. Sim. Né? É um técnico, um perito do assunto, talvez um dos maiores do Brasil, né? Isso ficou provado aqui ao longo das nossas duas horas de bate-papo. Eu queria que você pudesse explicar o que a pessoa que tá assistindo, que tem vontade de poder aprender, de começar, mas fazer isso com segurança, sobretudo, né? com gente séria. Isso. O que a pessoa pode fazer pra ter acesso ao seu curso? Como que ela deve começar? Como que ela te acha? Como que ela se inscreve? Quanto que ela paga? Explica pra gente. Olha só. Na verdade, eu não tenho um curso, tá? Eu tenho uma formação. Essa formação, eu chamo de Arena mais Desate. A pessoa, ela pode entrar na Arena e imediatamente adquirir o Desate. Comprar o Arena, investir na Arena e imediatamente investir no Desate. Ou ela pode investir na Arena e depois de uma semana, de duas e um mês, de dois, de seis meses, de um ano, de quanto ela quiser, adquirir o Desate. Mas a formação é a Arena mais Desate. Ela precisa dos dois. Nós separamos por quê? Nós separamos pra ter mais pessoas entrando dentro da formação. Então, não é todo mundo que pode ir lá investir três e quinhentos, quatro mil reais. Mas o cara pode investir mil reais dividido em doze vezes, noventa e sete por mês, por um ano. Entendeu? Então, ele entra nesse e depois, no momento dele, de acordo com o financeiro dele, ele faz a segunda parte da formação. Mas a formação é a Arena mais Desate. Ele precisa dos dois. Isso eu gosto de deixar bem claro. Por quê? São complementares. Muita coisa que tem na Arena não tem no Desate. Muita coisa que tem no Desate não tem na Arena. Então, um complementa o outro. O suporte está na Arena, que é o produto mais barato. O acompanhamento, o encontro ao vivo comigo uma vez por semana está na Arena, que é o produto mais barato. Só que a minha tela operacional, gerenciamento de risco, um monte de coisa, está no Desate. Ou seja, eles são complementares. Qualquer pessoa que quer ser trader, que quer investir na minha formação, ele precisa dos dois. Só que ele pode entrar em momentos diferentes de acordo com a realidade financeira de cada um. Essa é uma coisa. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, conhecer um pouco mais sobre a minha experiência, o que eu faço, meus alunos transformados, resultado da galera, entra no meu Instagram ou no meu canal do YouTube também. Mas no meu Instagram, acho que é um bom canal para você conhecer, que é o arroba Hermangrebe. Então, H-E-R-M-A-N-N Grebe, que é G-R-E-B, tudo junto. Hermangrebe. Lá tem um link para uma lista de espera para... Surgiu vaga, a minha equipe entra em contato e coloca essa vaga na mesa para a pessoa poder entrar dentro da formação. Show de bola, amigo. Inclusive, nós deixaremos as redes sociais do convidado aqui na descrição do vídeo para que vocês possam facilmente acessá-las e ter acesso também a todo esse material aí. Tem uma... Do Diogo? Você achou ela aí? Eu estava procurando ela aqui, inclusive tem uma do Jonathan's Guida também que eu vou na sequência fazer aqui para o nosso convidado. Porque o Diogo quer muito que a gente faça essa pergunta para você, que ele pergunta o seguinte, qual é o mais importante na sua opinião, batida de mercado ou sentimento do mercado e como você percebe o lado que o mercado está mais volátil? Cara, na verdade, é a junção de tudo que é importante. Como eu falei, parte técnica, parte emocional, entender o sentimento do mercado e a batida do mercado. Se é um mercado igual hoje que foi lateral até o momento que eu fiquei e depois eu não vi mais, é um mercado lateral, não tinha notícias, não tinha um monte de coisa, o mercado começou aqui e foi aqui, então ele ficou lateral. Normalmente, no mercado lateral, poucas batidas você tem no mercado, pouca deslocamento de preço você tem no mercado. Então, quando você tem um mercado muito mais corrido com notícias, o mercado hoje andou até o momento que eu vi 30 pontos, depois eu não vi mais. mas se é um mercado que ali das 9 horas da manhã até 10 e meia andou lá, por exemplo, 60, 70 pontos, provavelmente é um mercado que vai ter muito mais batida, então uma coisa é ligada à outra. Então, não tem uma, não tem a batida é mais importante que, não, é um conjunto de coisas que fazem você tomar a decisão de comprar ou de vender. Nível de preço, estrutura de preço, batida do mercado, princípio e fundamento do mercado, então tem que estar tudo conjunto ali, tudo engrenado para você poder decidir, então é um conjunto. Se o sentimento não está legal, provavelmente a batida não vai estar legal também, deslocamento de preço não vai estar legal também. Se o sentimento é bacana, é um mercado rápido, não é um mercado empurrado, provavelmente, aliás, 99% de que a batida do mercado também vai ser super positiva. Qual que foi a última pergunta? A última pergunta dele, e como você percebe o lado que o mercado está mais volátil? Então, aí vai depender se você entende princípio ou fundamento do mercado, estrutura de preço e nível de preço. Quando você tem uma estrutura descendente, o mercado é descendente, estrutura ascendente e o mercado ascendente. Agora, quando o mercado tem a estrutura ascendente, mas o preço está em cima do ajuste do fechamento da VWAP, é o mercado comprador. Quando é um mercado com a estrutura descendente, mas o preço está abaixo do ajuste do fechamento da VWAP, é o mercado vendedor. Porque o ajuste do fechamento da VWAP já mostra que os vendedores querem manter o preço abaixo ou os compradores acima quando o preço está acima. Então, a estrutura de preço e onde ele está, o nível que ele está que a gente vê se é o mercado comprador ou vendedor.